Fala galera que assiste o canal do Tererê. Pessoal, beleza? Estamos aqui na sala com mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, eu vou estar trazendo aqui um vídeo falando sobre metas, tá? O porquê da gente ter metas e anotar elas num papel, tá bom? Então, se você já gostou do tema, do vídeo, do conteúdo, eu também vou estar falando das minhas metas pra o ano de 2020, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aquele like, já se inscreve, ativa o sininho de notificação se ainda não é inscrito. Vamos lá, galera. Primeira coisa é o seguinte, eu por várias vezes, tanto eu quanto você que tá aí assistindo deve ter colocado metas assim na mente. Fala, não, esse ano eu vou estudar mais, esse ano eu vou prestar mais atenção nas aulas, esse ano eu vou tirar notas melhores. Toda vez é assim, gente. Final de ano pra início de ano novo. Eu falo porque eu já fui aluno também, né? Só até hoje. Então, eu decidi anotar, só que essas metas a gente deixa na cabeça. A gente não anota, a gente não prega em nenhum lugar. Então, aquilo ali cai no esquecimento, tá bom? Então, qual a importância da gente traçar metas, galera? A importância da gente ter metas traçadas, né? Desenhadas, vamos dizer assim, é que a gente consegue saber aonde a gente tá e saber aonde a gente quer chegar, tá? Então, esse é o principal objetivo, tá bom? Vou dar as metas. É você saber aonde você tá e aonde você quer chegar, tá? E a questão de você ter elas anotadas em um papel, no seu computador, no seu celular, em algum lugar que você não perca, é legal porque quando você chegar no final do seu objetivo, um exemplo, você quer metas pra 2020, então, quando eu chegar no final do ano de 2020, eu vou analisar essas metas. Então, eu vou ter elas anotadas em algum lugar pra eu poder lembrar e conferir o que eu bati de meta, o que eu não alcancei das metas, o que eu errei, aonde eu errei, pra no próximo ano seguinte eu fazer outras metas e saber o que eu errei, aonde eu errei pra não errar mais, correto? Então, a importância delas anotadas é justamente isso, elas não vão cair no teu esquecimento, anotem elas, prega na parede do teu quarto, no muralzinho, deixa, salva no teu e-mail, sei lá, grava um vídeo, manda pro teu canal no YouTube, não sei, tá? Ó, pra vocês terem noção, anotei as minhas metas aqui, ó, tá? Eu vou falar elas pra vocês aqui porque eu quero trazer pra vocês as metas, né? Quais são as minhas metas e o que eu queria dizer pra vocês é isso, gente. Então, assim, traçem metas, pessoal. Se você tem objetivo, traçem esses objetivos. Ah, qual o meu objetivo? Não, não sei, se o objetivo, sei lá, é o quê? Ser um aluno melhor? Beleza. Ganhar mais dinheiro? Beleza. Sei lá, perder peso? Show. Bota esses objetivos, coloca o período que você quer atingir esse objetivo. Não, eu quero perder 15 quilos em três meses. Poxa, beleza. Eu tenho quantos quilos hoje? Tanto. Daqui, tal dia, daqui, tal dia eu vou analisar, entendeu? Então, e outra coisa, muito importante, faça metas mensuráveis, tá, galera? Mensuráveis, tá? Que, assim, existem, né, algumas coisas que, às vezes, a gente extrapola. Mas outra coisa que eu aprendi, vou falar pra vocês, então, vamos aqui pro vídeo, tá? Vou falar sobre as minhas metas agora, tá bom? Pra vocês entenderem e terem uma base e também pode fazer as suas coisas através da minha, tá? Minhas metas pra 2020, galera, são o seguinte, metas, eu dividi em duas metas, pessoais e profissionais, tá? E no profissional, eu dividi entre aqui no canal no YouTube e o meu trabalho, é, primário mesmo, meu trabalho normal, tá? As minhas metas pessoais, gente, é, e profissionais, tá, vamos lá. Eu quero que vocês guardem essa frase com vocês, tá? Guardo essa frase aí com vocês, gente. mire na lua, porque se você errar, você vai acertar as estrelas. Sabe o que isso quer dizer? Tenha as perspectivas grandes, por mais que você vai fazer metas mensuráveis, mas, é, os seus objetivos tem que ser grandes. E aí, você vai falar assim, poxa, mas isso aqui é impossível, não tem problema, mira na lua, se você errar, você vai parar lá nas estrelas. Por mais que der ruim, já deu bom, entendeu? Minhas metas profissionais e o YouTube trabalho, né, como eu já falei, vamos falar sobre as metas aqui do canal, gente. As metas aqui do canal, eu quero este ano, tentar chegar até o final do ano com 50 mil inscritos, tá? É um desafio, é uma meta mensurável, dá pra chegar. E o desafio do canal, gente, é chegar a 100 mil inscritos, que é o meu, assim, dois números que eu tenho aqui no YouTube, são 100 mil inscritos e depois 1 milhão de inscritos. Depois que você atinge 100 mil inscritos, o próximo objetivo é 1 milhão, pode vir 200, 300, enfim, mas o próximo objetivo é sempre 1 milhão, tá bom? Então a nossa meta aqui do canal é chegar ao final do ano com 50 mil inscritos e o desafio é chegar ao final do ano com 100 mil inscritos, tá bom? Conto com a ajuda de você, se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, divulga pros amigos, tá joia? Eu vou estar comprando um PC novo, isso aqui é a meta do canal, tá? Eu vou estar comprando um PC novo pra continuar as edições pelo computador, trazer lives pra vocês, e tudo mais. Provavelmente vai ser um computador ou um notebook, tá? Pra poder estar fazendo esse tipo de trabalho. E vou comprar um celular também que é investimento aqui pro canal, tá bom? Pra poder estar gravando gameplays no celular, essas coisas todas, porque meu celular tá muito ruim, eu uso o Moto G4 Plus, tá bom? Agora eu vou lançar um desafio, gente, se vocês que estão aí assistindo me ajudar a chegar a 100 mil inscritos até final desse ano, eu vou fazer um sorteio de mil reais, mano. Mil reais. Entendeu? É um sorteio só, tá? É um sorteio só, eu vou lançar a campanha lá no canal, vou fazer tudo pelo programa que eu já fiz alguns sorteios, e aí vai valer mil reais. Ah, como que você vai fazer, Teriri? Deposite na sua conta, na conta da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, enfim, não sei. Mas vai ser valendo, vai ser mil reais, tá bom? Mas pra isso tem que chegar a 31 de dezembro com 100 mil inscritos, tá? E aí eu vou fazer o sorteio de mil reais aqui no canal, tá bom? Vamos lá, agora eu vou falar sobre as minhas metas pessoais, tá? No trabalho, mas no trabalho sem ser o YouTube, tá bom? A minha meta no meu trabalho normal, galera, realmente é o trabalho com vendas, todo mundo sabe aí, quem não sabe, tá sabendo agora, sou vendedor na área de panificação, confeitaria e sorveteria, eu quero realmente esse ano poder dobrar as minhas vendas, né? Aumentar as minhas vendas aí, dobrar, e a minha outra meta é subir de cargo, né? É ser promovido de cargo, sair ali de vendas, ir pra uma área de supervisão, de alguma área de gerência, tá? É o meu objetivo esse ano, tá bom? Então, basicamente é isso aí, as minhas metas profissionais. Agora, as minhas metas pessoais, galera. Minha meta pessoal pra este ano é perder 20 quilos, comecei minha dieta dia 2, dia 2 já comecei minha dieta, depois eu vou estar trazendo vídeos pra vocês falando sobre dieta, sobre as coisas aqui, o que eu tô fazendo, como que eu tô fazendo, pra vocês ir perguntando, porque ano passado eu perdi 11 quilos e as pessoas ficaram me perguntando, pô, mano, como tu fez, tal, isso, aquilo, então eu vou pegar e vou mostrar aqui no canal pra vocês como que eu tô fazendo, o que que eu tô fazendo, não tô deixando de comer, não tô passando fome, muito pelo contrário, tô comendo muito bem e tô perdendo peso, tá bom? É, eu tô hoje com 96,5, eu tava ano passado com 108 quilos, tá? Esse ano eu tô com 96,5 quilos gramas. A minha meta pessoal é fazer exercício pelo menos 3 vezes por semana, 30 minutos, eu não faço exercício, não tô fazendo exercício esse ano, com inicieis, finalizei o ano passado sedentário e iniciei sedentário, mas é uma meta. Minha outra meta é ler um livro, ó, tô lendo esse livrinho aqui, já, tô lendo esse mais dois, tá? É, ler um livro por mês pelo menos, galera, por quê, mano? Um livro é pouco, né? É pouco, mas eu não leio nenhum, então se eu ler um por mês vai dar 12 no ano, correto? Então, top demais, já tô dentro da meta, né? É, já tô dentro do parâmetro, né? Tô lendo, entendeu? Pra quê, gente? Ter conhecimento, informação, melhorar raciocínio, várias e várias coisas a leitura traz como benefício. Então, é, as minhas leituras eu vou estar trazendo em vídeos pra vocês, vou estar replicando esse conhecimento que eu estiver adquirindo, entendeu? Formas financeiras, eu vou mexer com várias coisas, eu vou ler várias coisas, tá bom? e vou estar trazendo aqui pra vocês no canal também. Bom, falando nisso, minha outra meta é aprender a investir em ações, fundo imobiliário, pra você que tá assistindo que eu não entendo é fazer investimento, né? Aqueles negócios que passam na televisão, Bolsa de Valores, Ibovespa, aquelas paradas, eu quero aprender, trabalhar com aquilo ali, então vou comprar livros dessa área, vou estudar essa área, vou tentar aprender um pouco mais dessa área, pra ver o que que eu consigo, então a minha meta é aprender a investir em ações e fundo imobiliários e etc, correto? Por quê, gente? Porque é uma forma que o dinheiro trabalha por mim, né? Eu não preciso ficar trabalhando, o dinheiro fica trabalhando lá sozinho, você fica só de boa, só basta investir certo. Meu outro objetivo é trocar de carro, né? Comprar um carro zero quilômetro, meu carrinho aqui é simplesinho e tal, todo mundo sabe, é um palhozinho, um ponto oito R, mas eu quero trocar de carro esse ano, tá? Se Deus quiser, eu vou conseguir, vou chegar lá, mas vamos conseguir trocar de carro esse ano. Meu outro objetivo é comprar minha casa, não comprei minha casa ainda, moro de aluguel, tá? Minha casa não é ruim, minha casa é boa, mas é de aluguel, então eu quero comprar minha casa, minha esposa também tem muita vontade de ter uma casa própria e nós vamos estar adquirindo nossa casa esse ano, é o nosso objetivo aí, se Deus quiser. O que mais? Outra coisa, eu quero aprender pelo menos o básico do inglês, tá? Eu comprei um curso de inglês básico, quero aprender inglês esse ano, pelo menos o básico, tá? Pelo menos o basicão, o basicão mesmo ali para você ter alguma noção, escutar, entender, conseguir se comunicar, se virar nos 30, né? Isso aí eu quero. E meu objetivo também, assim, um desafio também para mim é acordar todo dia às 5 da manhã, galera, por quê? Porque geralmente o pessoal acorda às 7, então eu vou estar acordando duas horas antes do que a maioria da população, a média da população acorda, então eu quero estar acima da média, tá? Eu quero acordar às 5 horas da manhã, até mesmo porque nesse período eu tenho um período tranquilo, minha esposa está dormindo, minha filha está dormindo, eu conseguirei ler, estudar e aprender com mais facilidade, porque você está acordando, faz um cafezão forte, sem açúcar, pá, vai para a mesa, estuda e mete a cara e estamos juntos, até nós. Galera, então basicamente é isso aí, tá? O vídeo ficou um pouco longo, mas eu trouxe várias informações legais e compartilhei com vocês as minhas metas. Ano que vem eu quero voltar com esse mesmo vídeo aqui ou até mesmo no meio do ano, se eu conseguir realizar algumas coisas já eu vou trazendo para vocês no meio do ano, tá? Depois de 6 meses e mais vamos pegar no geralzão no ano que vem, tá? Trazendo para vocês o que a gente conseguiu atingir e não conseguimos atingir, tá? Jóia? Então pessoal, é isso aí, espero que tenham gostado, beijão, se gostou desse tipo de vídeo deixe nos comentários, nós estamos juntos, valeu, até o próximo vídeo, fui! Tchau!